Vamos na madeira lá pra baixo, aqui tem um monte de petsons, 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 vocês são os petsons Salve, salve galera, aqui é o Raulz e bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo industrial petting galera Petting industrial, não sei a ordem dos fatores, não altera o resultado galera O jogo é basicamente um game onde a gente fabrica pets, exatamente, a gente fabrica mascotes galera O jogo tá em early access ainda, vocês podem ver aí E é isso, espero que vocês gostem do game, assistam o vídeo até o final e bora jogar Bom, eu tava vendo, tava testando pra ver como que joga né E basicamente eu aprendi básico né, vamos ver quanto tempo que a gente vai durar nesse negócio aqui Certo? Vamos começar, é hora de começar a construir alguns pets, certo? Qualquer coisa a gente aperta aqui, tá? A gente vai ter todas as tabelas que a gente precisa, beleza? O que acontece aqui é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês aqui Não, aqui A gente é um robô, ó, tá vendo? A gente é esse robôzinho aí, é uma caixinha, um robôzinho Certo? No control, no espaço e a gente passa em cima das coisas e vai recolhendo Deixa eu dar uma baixada aqui O lance desse jogo é recolher coisas e fabricar pets É exatamente isso aí, a gente tem esse elevador espacial, né? Igual o do Satisfactor e a gente tem que enviar pra eles lá os pets, galera Eles querem pets, mano Certo? A gente, na verdade, não é fabricar pets, né? Na verdade, a gente vai meio que sequestrar, abduzir os pets Levar embora, mano Isso aí, mano, é isso aí, sequestrar Esse aqui é um elevador, na verdade, ele é um elevador que suga os itens, né, mano? Na verdade, ele suga os bichos que passaram ali embaixo, ali, né? Quem passar ali embaixo, ele suga e joga aqui, ó Esse aqui é uma espécie de lugar pra guardar as coisas, tá vendo? Uma espécie de elevador Na verdade, não é pra guardar as coisas Na verdade, a gente joga as coisas aqui e ele joga lá pra base O nosso principal objetivo inicial, na verdade, é achar alguns pets Lá estão eles lá, ó, os roxinhos lá Tem esses verdinhos aqui também, que a gente já vai pegar já, certo? Mas é importante a gente pegar esses daqui primeiro, né, ó Pets são criaturas que precisam de amor, do seu amor Tá vendo? Ó, tem as berries aqui, ó Hum, deixa eu pegar isso aqui Ah, eles comem Ah, ele fica de ponta cabeça, que bonitinho Vamos fazer um afago no petzinho Ou, o petzinho, o gatinho, o patijinho Vamos lá, o petzinho, o patijinho, o patijinho lindinho Vamos pegar mais petzinho aqui, mano Hum, você já tá tão bonitinho aí Ó, pegar esse aqui Poiquinho aqui, cadê a poiqueira Vou pegar mais um ali, ó Nossa, esse aqui é diferente, cara Tem coisa diferente ali, hein Ixi, mano, esse aqui, esse aqui é doidão É demais coisa, ó Esse aqui não vai vir sempre com um simples afago Hum, ele deve comer alguma coisa E aqui tem um monte desses Não quero, eu quero primeiro esses gordinhos aqui Vamos pra cá, vamos ver se a gente acha mais Ali tem mais alguns Vocês vão me seguir? Olha lá, estão me seguindo os poiquinhos, galera Bem, esse aqui de poiquinho cor-de-rosa Ó, tem um monte aqui, ó Vamos ver se a gente pega mais alguns aqui Esses daqui a gente só conquista com carinho Muito bagê, viu Vamos olhar, vamos olhar um pouquinho Vem aqui, sigam-me, sigam-me os bons Vamos pegar esses dois aqui Se eu ficar pegando aqui, eu vou pegar um monte, tá ligado? Depois eu vou começar a fabricar, nem vou precisar me pegar Eu sou um robozinho muito do... Ele tá pegando uma travada Muito do larápio Sou um robozinho Oi, a gadinha Gadinha, gadinha Ai, esse bichinho aí Bichinho, muito maliquinho Bichinho Vambora Vambora Porque vocês vão ser meus escravos Não, mentira, galera Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mano Eu não sei o que aquele A Base faz com eles Vamos aqui, ó Venham aqui, por favor Iiiiiiii Todo mundo vai voar Que divertido Ó lá, tá coletando, galera Opa, chamada no tab Opa, congratulação Você exportou os seus patches Exporto mesmo Vamos comprar umas coisas novas Vamos abrir novas blueprints, certo? Ó, aqui estão eles Beleza A gente pode fazer A gente precisa de set Set export contratos Já fez A gente tem agora Ui Eita lá Ó lá, mandamos A gente pegou os patches Colocou nessa máquina E enviou Certo? Igual o Satisfactor Com isso, a gente conseguiu Abrir A nossa A nossa Aquele negócio ali Que tava ali Que eu esqueci Já que sumiu daqui O que a gente vai fazer A gente vai colocar Um building Certo? Esse cara aqui Vai colocar ele Pra ele Afanar Esse queridão aqui Ó Ele vai ficar coletando Esse cara Esse aqui É um building, galera Ó lá Ele vai harvestar Esse cara aqui Só que ele só pega um E ele pode trabalhar Três mil vezes Ele só pega um Tá vendo? E aí a gente Ele vai ficar aqui dentro Se a gente não pegar ele aqui Ele vai ficar aqui dentro Certo? Só que esse cara aqui Ele não dá pra gente pegar A gente não consegue afanar ele Não consegue pegar de jeito nenhum Ele fica aí A gente tem que coletar ele Harvestar ele Tá ligado? Tem que farmar ele Então o que a gente faz? A gente usa o nosso coletador Ele vai ficar farmando Esse bonecão verde bonito E aí a gente vai jogar Esse aqui lá Certo? Só que antes De passar lá A gente vai ter que fazer O seguinte Porque esse bicho verde aí Não nos interessa muito O que a gente quer? O que a gente quer é Esse cara aqui Deixa eu girar ele Essa aqui é uma máquina Que ele junta Ele transforma os pets O pet assemble Entendeu? Ele transforma os pets Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Esse cara aqui Vai fazer dois dele Certo? Vai vir pegar Deixa eu ver Vai vir pegar Aqui Conecte Vai conectar Ah, não dá pra chegar Vai conectar aqui E aqui Pronto E a gente vai ter que fazer mais Mais um Ó, ele tá começando a coletar Tá vendo? Agora ele coleta um Né? E ele vai trabalhar 3 mil vezes Só que o que acontece É o seguinte Quando chega aqui Ele vai transformar A gente vai trocar a receita aqui Ele vai transformar Esses caras aqui Num carinha verde Certo? Só que antes de colocar Essa receita aí A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui Vai pôr aqui E vai pôr Ah, não vai caber? Aqui Deixa eu fazer mais um Isso Vou pegar aqui Pronto Ué, não tem como mudar isso aqui? Por que que tá entrando? Não tem como tirar? Tirar Deixa eu ver se é possível tirar Aqui é pra entrar Ah, não tem como Ah, não tem como Hum Ele não tá trocando a direção Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse cara aqui Tirar esse cara aqui Tirar esse cara aqui também Vamos ter que fazer outro jeito Tá, a princípio Vamos fazer aqui o seguinte Vamos trocar a receita A gente quer esse cuddler Ele vai começar a fazer cuddler E eles vão começar a cair aqui Ó, no chão Né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos construir Um elevador desse aqui Pronto Agora a gente vem aqui E Conecta Deixa eu ver Conect Ah, tá aqui Aí Conecta aqui Aqui Pronto Ó lá Os bichinhos estão saindo ali E Talvez Eu fizer carinho neles Eles vão começar a vir pra cá Eu quero que eles venham sozinhos Pra cá Né? Mas como ele não tem como fazer ainda Ele tá fazendo aí Aos poucos Deixa eu ver se já consegui 20 aqui Tem 10 Não, nem preciso ir lá O house Tá ali, ó Pra conseguir a fence Tem 10 de 20 Certo? Olha lá Já tá nossa fabriquinha ali já Deixa eu completar 20 Que a gente faz uma fence E esses caras vão parar de ficar andando por aí Né, mano? Ô, ô, ô Os porquinhos Ô, poiqueira Ô, poiqueira O esquema que eu acho que é bom a gente fazer É de coletar madeira Então Eu vou fazer Eu não queria Mas eu vou fazer Pegar esse cara aqui Colocar ele Pra ele ficar pegando madeira pra gente, ó Pra ficar pegando madeira pra nós Certo? E aí a gente vai pôr Vai vir aqui Vai pôr E vai levar até lá embaixo E mais um Pronto E aí a gente vai começar a puxar madeira A gente vai pôr agora dois caras ali pra pegar madeira Tá ligado? Aqui, ó Uhum Aqui E o outro aqui, ó E aí a gente vai pegar e vai juntar esses caras Vai fazer Ali Pronto E aí a gente vai pegar madeira infinitamente Quantos cliques ele vai dar aqui? Deixa eu dar uma posicionada Nossa, é meio ruim esse comando, velho Vai trinta e três Tá bom Tá bom Tá levando madeira lá pra baixo Aqui tem um monte Petson Petsons 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 Fiz demais ali A gente já vai conseguir fazer já Ah, esses daqui já tão indo já Esses daqui são esperto Petsons Isso Vão tudo lá Isso Que maravilha E agora a gente vai vir aqui E vai adicionar Tudo esses Petsons Adicionar tudo esses logs também Vai tudo E é isso aí Eita lasqueira E aí agora a gente tem fence Uhul Fences E a gente pode pôr Essas fences aqui, ó Aê E aí Pronto Estão cercados Seus Candanguinhos Eu sei porque que não tá aparecendo Change Recipe Porque tem que vir aqui E achar um contrato Vamos pegar esse aqui, ó Esses dois precisam desse pet novo Que pet novo é esse aqui? Eu não sei que pet que é esse A gente tem que achar esse pet Com as orelhinhas Tá pegando Tá pegando log Passando em cima dos negócios Tá pegando log Ali Aí achei 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 Vem queridão Vem aqui neném Vem Vem comigo Não, ele fica entertido Aqui, ó Deixa eu pegar ele daqui Sai daqui Pai de incomodar o O robôzinho aí Que ele tá trabalhando Vamos lá Tão ouvindo? Tão meus cachorrinhos Parece uns cachorrinhos, né galera? Vamos lá Se eu acho mais algum Isso aqui não precisa Só dois que eu preciso Yes Pronto Agora a gente vem aqui A gente consegue fazer Change contract Aqui é Pipe tower Trunk Reciple Slide Slice Carrols Caraca Que legal Deixa eu ver o negócio agora Deixa eu ver se esses caras Aqui tem Uma receita nova Ah Agora tem Mas de onde vem esses slime? Tem como vir slime? De onde vem esses slime? Green goo De onde vem os slime? Deixa eu ver os slime Deixa eu ver se tem Itens Deixa eu ver slime Slime Um green goo Na fábrica Faz um slime A gente vai ter que achar Outro carinha verde Desse aqui Tá ali Eu preciso de dois De dois bichinhos Desse aqui No meu inventário Então tá bom Deixa eu pegar dois Desse aqui Take Esse aqui Peguei Beleza Agora vamos aqui Fazer o item Construir esse cara aqui Tá Vamos fazer o seguinte Vamos desmantelar Tudo isso aqui Vamos desmantelar Tudo isso aqui Desmantelar Tudo isso aqui Tá vindo aqui Tá tudo travado Beleza Vamos desmantelar Tudo isso aqui Beleza Vamos refazer Essa fábrica Aqui Precisa fazer A união Dessas duas coisas Certo Então o que a gente vai fazer Esse cara aqui Ele vai ficar pegando Beleza Vai ficar pegando Esse cara aqui Ele vai fazer É Eu não vou trocar Receita aqui Porque não dá pra trocar Mas eu não vou trocar Ele vai pegar Esse negócio verde Vai fazer esses pets aqui Certo E o outro Vai fazer Aqui Vamos lá Deixa eu pegar aqui Nossa Nossa Factor Não consigo Ah, não consigo Aí Beleza Vamos descer aqui Vamos conectar Aqui Pronto E aqui tem Change Reciple Parties Tem Building Olha que legal Quero fazer Slimes Tá Vai sair aqui Tá Ó Uma fábrica vai vir aqui Beleza Deixa eu ver Como é que vai ser Isso aqui E vai conectar Aqui Ok E aqui Vai fazer Esse cara aqui Ok Vai fazer esse cara aqui Vai cair aqui Vai dropar aqui E aqui Tá fazendo Esses caras aqui Né Então Tá bom Aí a gente vai jogar Então aqui Tá vindo as slimes Né Isso E agora vai fazer Aqueles bichinhos lá É É isso aí É Exatamente isso Fazer aqui Mais um elevador O ruim é pra Fazer esses bichinhos Chegar no 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 Ponto Véio Nossa Vem muito slime E Pouco Vem muito slime Pouco E pouco Porquinho Vem Lá Vem muito slime Pouco porquinho Tá ligado Vem que esse Tente A gente recebe Tem outras coisas Ah Tem outras coisas aqui Mas essas coisas aqui Tem a Shopped Wood Bom Tá Tá feito aqui Tá bem mal feito Eu sei Mas É o que tem Cara Depois a gente vai Arrumar isso aí Galera Bom O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Vocês já viram Como que é Bem diferente Bem engraçado Eu dei algumas Engasgadas Porque eu tava aprendendo Jogar o jogo Certo Não sei jogar o jogo Tava aprendendo aqui Junto com vocês Tentei cercar aqui Mas deve ter Coisa melhor Deve ter alguns tipos De esteira Tá ligado Alguma coisa assim Bom galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do jogo Se quiserem mais Deixa um monte de like Deixa um monte de comentário Que eu trago em continuação Destravando todas as outras coisas Beleza Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o gostei Deixa o seu gostei Deixa o seu comentário Nos vemos no próximo vídeo Grande abraço E valeu Que farm feia do cão Vai ver Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto